Bora pra mais um vídeo aqui do Douglas na Gringa, é filho, aqui vocês já sabem, vocês veem que a vida não mostra o vídeo de hoje, tô aqui com a família, filho, vai tomando, a família vai tomando, tá aqui pai, mãe, meu Tom Ciprinho, meu cunhado, minha esposa, minha irmã, meu sobrinho, a filhada, tá todo mundo aí, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, sabadão vai ser um vídeo diferente, bora comigo aí, Cleitinho, vem cá, bora, bora pai, bora, bora dar um rolezinho aqui comigo, vem dar um rolezinho aqui, vou levar eles pra dar um role aqui no evento, e eles vão falar aqui o que eles tão achando do evento, bora lá, mas você já sabe aí, filho, dá aquela força lá, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, fortalece pra nós continuar crescendo, ó, eu vou falar aqui, eu quero vocês soltos, eu quero ver vocês soltos aí, não quero ver ninguém travado não aqui no vídeo não, e aí Cleitinho, e essas PM aí, filho, cê tá doido, vai tomando, olha todo mundo parado pra ver o bagulho, filho, cê é louco, cê é louco, cê é meu pai que não é muito chegado de carro, ele já chegou, falou aqui logo de cara, já fez minha proposta, já, olha, olha, quer comprar o carro, cê é louco, cê é louco, cê é louco, o bagulho é bonito, hein, que isso, hein, bonito demais, ali pai, ali é da tua época, não é não? Aqui, ó, o fusquinha aqui, ó Não soltou bem assim não, né? Ah, imagina, né? Até parece, cara, o carochinho aqui, filho, tá bonito demais, demais, meu, eu já contei aqui uma história que você, a mãe conta, que você, quando era novo, você tinha um assim, com tala larga na traseira, tia um que tava... Não, é 1970, velho, tinha um, esse 75 mesmo, esse 75, olha esse, tem ali, ó, nessa aí não, eu não sei que ano que é não, Cleitinho, mas olha o bagulho é bonito demais, e essa cambagem... O 75 não tem nada a ver, não, não, acho que é a placa, olha aí o bagulho, o bagulho é bonito, o evento aqui, filho, vamos dizer de passagem, não é só carro, né, meu irmão? Ah, o nariz de bruxa, você fala o nariz de bruxa isso aí, mas será que é a diferença aqui da Europa ou... Não, não, é o ano mesmo, deve ser 64, 65, o meu é 70, velho... Deixa o comentário aí, ó, o dono, o dono, o dono, o dono, o dono sabe, o dono, o dono me assiste sempre aí, ó, vamos mostrar aqui, filho, olha o rolezinho, filho, insano, hein, Cleitinho, já se perdeu aí já no meio da água, não se perdeu, não, velho? Cleitinho já se perdeu, meu pai já se perdeu, o pessoal já se perdeu aí no meio da água, filho, vocês são doidos, o pessoal entrar aqui, o bagulho é gostoso demais, pra vocês entenderem, cara, nós não vamos subir lá pra cima, hoje, nesse vídeo, mas, filho, você sobe aqui, tem carro lá pra cima, ó, tem carro lá no fundo, vamos ver se eu consigo mostrar pelo menos os carros ali no fundo, olha, no vídeo de hoje, eu não vou até lá, desculpe aí, eles que me seguem, mas eu não vou até lá, nós vamos dar um rolezinho aqui pra mostrar, filho, pra mostrar mais o ambiente, vocês têm uma visão diferente aí do evento, esses aqui, ó, não sei se vocês sabem, são espanhóis, os homens fizeram um rolezinho insano pra chegar até aqui, bonito, Cleitinho? Eu já tirei umas fotos dele, mano, tem os carros aqui, é fantástico, fantástico, a cor de aqui é o ponto, né? É, é, é muito bonito, esse carro aqui, ele foi Best of Show lá no Dropped, dá uma olhada por dentro daquele aí, vamos dar um pulinho aqui pra vocês verem aqui, filho. Vou mostrando pra eles, vou ensinando aqui um pouquinho, filho, olha a interna desse carro pra vocês entenderem, olha o que o cara fez na interna desse carro, Olha, olha, olha isso, coisa linda, filho, coisa, e pra caber essa janta, essa roda, o carro foi todinho alargado, olha, olha aqui, olha a caixa, foi todinho alargado, filho, Trabalho puxado, tem muito ainda, tem muito trabalho, cara, e ainda pega, é que é, é o estilo que fala o que, isso aqui é o fit, é o fit, é pra descer certinho, eles usam até espaçador muitas vezes, pra puxar a janta pra fora, pra, é, exatamente, é desse jeito, essa é a ideia, essa é a ideia, é apoiar exatamente, E deixar o friso da janta pra fora, ele baixa mais que isso, ele baixa mais, se a janta entrar assim pra dentro, mas é de propósito pra não baixar mais, Aí se tu e a dois gordos atrás aí, não, não, aí levanta, levanta, é a área, levanta, ali ó, aquela Audi ali também, ó, roda de Ferrari, Olha aí, aqui ó, essa BMW aqui, ele foi até o Eurocreen, esses dois aqui, é do Diogo e do André, eu até brinco com eles, passa água ali de baixo, Passa nada, tem que colocar aqui na gama, na roupa, pra baixar mesmo, e pra não estragar o spoiler na frente ali, Olha lá, geral, vê se passa alguma coisa embaixo, passa nada, é o bagulho, gostou, gostou, o bagulho é muito doido, é top demais, Olha os três ali, aquele lá é o Sirocco, o Sirocco, e é francês, aquele lá, aquele lá é francês, Sim, sim, tinha esses dias lá, um, olha aqui do Diogo, ele pintou o carro todinho, tem uma história muito legal desse carro aqui, E eu vou contar no vídeo que eu fizer do carro dele, nós vamos fazer um vídeo, tá combinando, Isso aqui é a placa francesa, internamente, ó, tem uns detalhes aí, cintas, mesmo fiche, Nunca saiu, né? Estranho, 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 Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, foi importado, é uma versão que não tem no Brasil, É, e é um carro muito bonito, cara, Não, mas não é o ano, não, aí é a região lá na França, Um carro desse aqui não tem, sabe, não, vamos, 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 quase caindo aí, Olha aqui, eu já entrei aqui, eu me perdi nesse trecho aqui, nesse trecho eu me perdi, Eu não fui no outro lado, não deu espaço não, Olha, meu pai logo de cara, chegou aqui, já ficou falando desse Megane aí, Quero saber o voto do Herculane, Esse aqui é a minha cara, Qual que acha mais top? Esse aqui é o mais top, Aí, eu já escolhi o carro, Meu pai, ó, ó, o Flávio vai ficar doido, Olha aí, ó, Esse aqui é a minha cara, Elogio o carro aí, Meu pai, meu pai adorou, hein, Olha aí, É bonito, cara, bonito demais, Vamos só premiar pra mim e pro meu gol, cara, É, mesmo top, Olha a do Herculane aí, É o Megane, É o Megane, É uma série especial, saiu, se não me engano, 100 unidades desse carro, É uma série da Red Bull, De comemoração ao título da Fórmula 1, E ele pegou um e fez uma réplica, Ele comprou o kit e fez um, Não tem um motor do original, Mas o restante ele colocou, Tem banco secário, Tem a travagem do próprio, Tem os adesivos, Tem no teto os adesivos também, Tem a saída traseira, É muito bonito, Ali tem um Megane lá também, Que você gostava, né, Cleitinho? Aí, ó, Renault, Renault em peso também, No exemplo, BMW, Meu pai, meu pai tá encantado com esse cara aqui, Você é louco, Você é louco, E aquela Mercedes ali, hein, Ali bug, hein, Que isso, hein, Para tudo, para tudo, Meu irmão, Vai tomando, Vai tomando, Vai tomando, Mercedes aqui, A Mercedes aqui não deu um monte, Tem, tem muito, tem muito, Tem, tem muito, Tem muito, muito, Tem a Mercedes aqui, Ela, que também, Ele modificou do dia da gravação, Para esse evento, Para agora, A cor das jantes, Não era essa cor, Era a preta, Ele mudou de cor, Aí, ó, um sedã aí, De cor, Recurando que é fã de sedã, Olha o que ele fez com o sedã, Olha o que ele fez com o sedã, Olha o que ele fez com o sedã, É mais social, É mais social, É que esse aqui é uma versão? É, É duas portas, É cupê, Com teto, É, Tem bastante motor esse carro aqui, Ele, bem dizer, Original aqui, Ele só colocou a jet, E esse especial, A interna também é top, É top, Top, Esse carro é muito, Muito top, Ali tem um Golpe 2, Vocês estavam falando naquela hora do motor, Antes do vídeo, Vocês estavam falando naquela hora do motor, Vamos ver aquele motor ali, Vamos embora, Vamos embora, Olha, Apareceu o recente da família, Minha miudinha, Minha mulher também apareceram, Aqui o Golpe 2, Olha esse aí, Olha o motor, Celo, E o interior desse carro, Você chegou a ver, Lá dentro, O volante pendurado, Banco precário, Com simples, Quarto ponto, No caso ali, É o volante de cataca, Aquele saque rápido, Exato, Exato, Olha lá, O volante, Volante de saque rápido, Está acabando? Saque rápido, Está fora, Está fora, Olha o banco, Tudo lá, Estubagem, Tem o roubar aí atrás, Podemos dizer, De corrida, Meu irmão, É de corrida, Um carro, Um carro, Um carro desse aqui, Um carro desse aqui, Esse aqui é, É o que? Esse aqui é o 1909, É europeu, É europeu, É europeu, É, É, Mas aí, Para tudo também, Para, E essa janta aí, Cada evento ele está com uma janta, E o freio, E o freio, O tamanho do freio, Para caber, Esse freio, Eu vou contar, Para caber esse freio, Teve que descascar um pouquinho, Porque era maior, Não encaixava ali, Chega lá perto, Isso aí não é capa não, Não é proteção não, Você está achando que é proteção? E a concavidade da Jetson, Olha isso, Você é louco, Vai tomando, Eu vou te falar uma coisa, Esse carro, Ele tem os bancos, Aferrecidos, Que ele aquece, Ou esfria, Ele tem ar condicionado no próprio banco, Faz massagem, Ele ajusta no corpo, Ele faz tudo, Para quem está achando que o carro é preto, Vem mais perto aqui, Dá o zoom aqui, Sai vendo o sol, Olha a cor do carro aqui, É um azul, Um azul metálico, Bem escuro, É, É isso aí meu irmão, Nós estamos dando um rolezinho, Mostrei um pouquinho aqui dos carros, Tem mais carro ali para cima, Tem um Golf 6 ali, Que veio da Espanha, Um Alfa Romeo, Também veio da Espanha, Tem bastante carro ali, Bastante carro, Vamos subir ali Cleitinho, Meu pai vai ali, Vamos subir ali, Nem sei se vai dar direitos do autor, Porque está a música no fundo, Mas vamos embora, Vamos embora, Saca ali, Vai tomando, Vai tomando, Vai tomando, Aqui ó, BMW do Teles, Amigo meu, Eu fico zoando que, Dá para baixar mais cara, Essa BMW não dá não, Cleitinho? Cara, É uma barca né, Como os caras falam no Brasil, Isso é barca, Isso aqui, Não dá para baixar mais não, O bagulho está topado no chão meu irmão, Você está doido? Olha isso, Aqui, Esse aqui, Se liga, Se liga na interna desse carro também, Cleitinho, Preparado, Tudo do kit R, Eu não sei, É um Golf R mesmo, Eu acredito que não, Não seja, Não, Não é, Não é, Não é, Não é um Golf R, Mas ele meteu a interna, Todinha, Travagem, Bonito demais, Essa versão também, Não sei se tem no Brasil, Não, Não tem, Eu não vi essa versão, Essa versão não, Não tem, É muito bonito esse carro, Eu me lembro do, Hey Luca né, Need for Speed, É só, Mas no Brasil só tem grandão, Não dá para montar uns bagulho assim, Curtinho de corrida não, Eu tenho uns carrinhos top, Olha, Dá um liga aquele carro ali, Cleitinho, É fixa meu irmão, É, E olha, Chegou aqui, Entrou no evento, Cara, dá para andar mano, Dá para andar em todo lado, Esse carro ele foi até, Até o, Agora no último evento, No Baixo Monego, Ele foi top, Lá no evento, Foi para os top, Por isso, Tem o kit R32, Tudo em questão do GTI, Também tem detalhes, E, Nessa jantz, Larga, Nessa altura, Caramba, Na fixa, Vai o famoso, Vai tomando, Vai tomando, Vai tomando, Olha essa jantz, Olha o detalhe dela, Saindo para fora, Será que ventila? Você sabia que o, O, O designer, Muitas pessoas, Fala da questão dessa jantz, Que, ah, O cara mete uma jantz dessa, E não mostra que tem a travagem lá dentro, Que nem, Se você olhar lá dentro, Ele tem uma travagem, Grande, Mas, Essa jantz, Essa jantz aqui, O desenho dela, É feito, Para dar uma maior ventilação, No carro, Que tem uma travagem, Muito grande, E aí, Com o design dela, O ar entra lá dentro, E faz com que tenha um melhor refrigeramento, Esse é o R32 mesmo ou não? Não, Eu acho que não, É um kit, Acho do R32, Eu acredito que seja um kit, Posso estar falando besteira, O dono, Se estiver assistindo, Pode estar falando, E ali, Vai tomando, É do Thiaguinha, Ele mudou, Meteu essa jantz, Primeiro, Primeiro evento que ele está vindo nessa jantz, Esse carro já saiu no meu canal, Mas era com outra jantz, E agora ele meteu umas taludas, Na traseira, Tem que puxar na cambagem, Que isso, Que isso mesmo, Abusou hein Thiaguinha, Meu Deus do céu, Ficou, Ficou, Ficou não Cretinho? Ficou não Cretinho? Então é treto? É treto, Treto, Ficou mesmo, Cabuloso, Carro, É zica, E aqui, Tem uns carros aqui, Isso aqui deve ser, Off-road, On-road, Na verdade, Será que é 4x4? Tração nas 4? Será? Com certeza, É de rali? Com certeza, Se não me engano, O motor é atrás, Ou é tração nas 4? Acho que o dono está aqui, Ele pode dizer, É tração nas 4? É tração nas 4, Isso aí você joga ele de lado, Ah, Meu irmão, É de rali, É o carro, Você está doido, Mano, Que isso, Olha o estado desse carro na interna, É zero quilômetro, Caraca, Que bagulho bonito, Qual o nome desse carro, Eu não sei, Eu não conheço, Eu também não sei, Qual o nome? É, Lancia, É o Lancia, É o Lancia, Esse carro não saiu no Brasil, Não conhece esse carro, É uma máquina, É uma máquina, Que bruto, Vai tomando, Vai tomando, Vai tomando, Vai tomando, É igual aqui esse, Esse Renaultzinho, Não saiu no Brasil não, É vivendo e aprendendo gente, Tem carro que nós não conhecemos não, Primeira vez que vem, É europeu total, É europeu mesmo, Olha isso, É muito top, É muito top, Bom, É isso aí, Um videozinho diferente, Aí meu pai andou comigo, O Cleitinho aqui, Vocês viram aí, A reação deles, Também não estou habituado a ver sempre, O mais legal cara, Que eu percebo aqui, Nos eventos assim, É familiar, É familiar, Com criança, Um ambiente agradável, Uma paz, A natureza, Poxa, Top, Top, Meu pai e minha mãe, Estão encantados, De chegar aqui e ver, Hoje é sábado, Geralmente sábado, É algo que eu, Tenho puxado a orelha dos meus seguidores, Aqui em Portugal, O pessoal tem esse costume de, Infelizmente, No sábado, Não vem todo mundo, Deixar para vir no domingo, Mas quando o evento é fora, Todo mundo vai, Vamos mudar, Porque o bagulho é da hora, Não é da hora, Organização dos caras, Dá uma moral aqui, Olha o Romeu cara, Que legal, Antes de finalizar, Uma coisa assim, Honrado também, Isso aqui é diferenciado, A Romeu é espanhol, Ele veio de longe também, Olha isso cara, Está perfeito, É inteiro, Galera do Romeu aí, Fica aí, Vai tomando, Vai tomando, Vai tomando, Então é isso aí pessoal, Vamos finalizando mais um vídeo, Muito obrigado aí, A audiência de vocês, Deixa aquele like no monstro, Se inscreve, E até o próximo vídeo, Dá tchau pro pessoal aí, Clipinho, Valeu galera, Fica bem aí, É nóis, É nóis, Valeu!